A artista Solange Leminski capricha nos detalhes da exposição Cores e Poesia. As telas são um convite para desvendar cada pincelada. A moça olhando a cidade vazia por uma pequena janela, telas abstratas. É a poesia retratada através das cores. A artista busca despertar diferentes sentimentos em cada pessoa que passa por aqui. E não é o que eu quero passar, porque me perguntaram assim, o que você quis passar com esse abstrato? Não, não é o que eu quis passar, é o que eu mexo com o espectador. É o que o espectador vê, o que ele sente. Então, é essa a proposta. A proposta do artista é realmente mexer com as emoções do espectador e formadores de opinião. Aqui, tela e poesia se complementam, uma ao lado da outra. Várias dessas poesias são leituras das obras de Solange. Tudo parece ganhar um tom mais escuro. Até a Catedral de Maringá ganhou um estilo medieval, cheia de mistérios. Você abstrair o que você está vendo, é como... Você imagina assim, é uma catedral, é a catedral, é a maneira como eu sinto ela, como eu vejo. De repente, você fala nas cores, as cores fortes, num estilo mais medieval, num estilo, as cores que eu uso, que são o ocre, é o amarelo, é um estilo do deserto, é o... sabe aquele... aquelas cores quentes. Então, tudo isso eu abstraio da natureza e de tudo. Parte das poesias que estão na exposição faz parte do livro Gerações Leminski, também da Solange, que vai ser lançado na Flim. Eu trago obras inéditas e poemas que estão no livro Gerações Leminski, que são poemas do pai do Paulo Leminski, meus poemas e da tia do Paulo Leminski. No livro, claro que tem muito mais. E, então, essa relação de cores, poesia, é a imagem na poesia. E as poesias que eu trago são leituras das minhas obras.